Tudo aquilo que foi construído nas rodadas classificatórias acabou. Agora o cenário é diferente. Copamentos de Futebol Society, Fazenda Patos, município de Filadélfia. Agora o papo é quartas de finais. E hoje acontecerão dois jogos. Dois jogos que prometem ser muito quentes. Vila Real vs Tijucite, Lagoa da Pedra vs Barreira. E você vai saber hoje quem vai ser o semisfinalista. A bola no centro do campo indica o que serão esses grandes duelos. Primeiro jogo ficou por conta de Vila Real vs Tijucite. O Vila joga com a vantagem do empate, devido a boa campanha feita nas fases classificatórias. Os árbitros ficou no comando de Cosminho de Filadélfia e Esquerdinha de Pindalbaçu. Para a gente é uma responsabilidade a mais. Cada jogo, um campeonato está chegando ao final. Então a responsabilidade é maior ainda. É claro que todo jogo a gente tem uma grande responsabilidade. Mas quando se trata de reta final, de campeonato, a gente tem que ficar mais ligado ainda. E fazer um bom jogo. E que saia a vencedora, a equipe que merece. Que a gente faça um bom trabalho. Que Deus abençoe a nós todos nessa tarde aqui. O mata-mata é você ter muita cautela. Tem que ter muito cuidado porque é uma partida decisiva. Então a gente está focado. A gente vai procurar não errar. E fazer um trabalho porque quem faz o espetáculo aqui é os jogadores. A gente está só para conduzir o erro. Então desde já que Deus abençoe a gente nessa tarde. E que saia tudo em paz. Em nome de Jesus. Os jogadores Bruninho do Vila e Queiroz do Tijucite falaram antes da partida. Parabéns à equipe do Tijucite pela belíssima campanha. Mas a gente vai entrar em campo para vencer. Não estamos apegados ao empate. Se acontecer, a gente vai ser beneficiado. Mas tenho certeza que a gente vai entrar em campo com a personalidade de vencedor. Cada jogador é um desafio. E a gente não veio para perder. Independente do resultado que ele joga pelo empate. Mas é que a gente vai buscar a vitória. E não vai sair só empate nesse jogo. A bola rolou para a grande decisão das quartas de finais. Vila Real e Tijucite trocavam passes em busca do gol. O Tijucite precisava muito do gol. Mas o gol sairia da bela jogada do Vila Real. A Tere, camisa 9, abriu o marcador. 1 a 0 Vila Real. O jogo ficou tenso. Até o final do primeiro tempo. Acação aperta para cima do Queiroz. O Érico, primeiro tempo corrido. 1 a 0, um gol seu. Primeiramente, agradecer a Deus. Porque eu venho de muitos jogos sem fazer gol. E a nossa equipe trabalhou bem. E aí, acabamos fazendo o gol ali. Muito feliz. Mas ainda não acabou. Ainda falta muito. A gente vai voltar para o segundo tempo. Para poder manter. Ou fazer outro gol. Para não levar o gol. E até o desespero. Sair daqui com a derrota. E a gente quer sair daqui vitorioso. Ronaldinho, a equipe está perdendo de 1 a 0. E precisa dar vitória. O empate desclassifica a equipe. O que vocês vão fazer nesse segundo tempo agora? Rapaz, tem calma de novo. De novo a gente começa a errar. É umas coisas, umas bolas. Que não tem como errar. Tem que acertar. E o segundo tempo com tudo aí. Para poder empatar. E virar o jogo para poder desclassificar. Carlos, você é um dos apoiadores do Tijucite. O time está perdendo por 1 a 0. E precisa do resultado positivo. O que você tem a falar no seu ponto de vista? Ô Matheus, um prazer estar aqui com você. Agora na JR Produtor. Um abraço ao Robson, que está aqui nas câmeras. E os ouvintes, né? Bebeto Gomes, que está fazendo falta aqui hoje. Rapaz, esse campeonato é show. Um abraço ao Val. Um abraço ao Valbinho. A comissão organizadora. O time do Vila Real, não é isso? É um bom time. Fez a melhor campanha. A gente sabia disso. Então hoje o Tijucite veio reforçado. Mas não está entrosado. São atletas bons de bola. Mas eu creio que no segundo tempo vai trozar e vai sair com a vitória. No segundo tempo, a equipe do Tijucite veio com tudo. Girou ali para cima da marcação. Vem com a bola dominada. O Robinho, olha que mata! Para a defesa do goleiro, o Bigu! O gol de empate sairia dos pés de Queiroz. Golaço. Um a um. Para o delírio da torcida. O Vila parecia assustado. Mas não se encontrava em campo no segundo tempo. Até Caique virar a partida. Após uma bela jogada. 2 a 1 Tijucite. 1 a 1 Tijucite. 2 a 1 Tijucite. Caique! Caique! É o nome do gosto! Agora está lá! 10 para o Tijucite, 1 para o Vila Real! Os minutos passavam. Até surgiu o herói, André. No final do jogo, fazendo o gol. O gol da classificação. 2 a 2. Gol! Do Vila Real! Leval, o senhor entregando aqui o troféu do melhor jogador da partida. A partida foi uma partida muito dura. Você sabe que o time de Filadélfia estava jogando pelo empate. Com aquele gol ali que eu achava que não fazia mais. Saiu aquele gol lá. Infelizmente, mas o time dele aqui está de parabéns. Que jogou muito bem. Mas sempre quem joga melhor, a vez não ganha. Realmente foi o que aconteceu hoje aqui. Que eu acho, na minha visão, que o time dele jogou bem melhor. Ele está de parabéns. É um jogador lutador na área ali. É muito perigoso. Está de parabéns. É merecido o troféu que ele ganhou. Queiroz, você levando aí esse craque do jogo, né? É, agradecer mais uma vez pela oportunidade internacional. Não foi um placar como a gente esperava. Queria que fosse o melhor finalzinho do jogo. Uma falha besta nossa. A gente acabou tomando gol do empate. O pessoal jogava pelo empate. Mas parabéns pela equipe. Boa sorte a todos aí. Socorro, no ditado popular, foi no final do apagado das luzes. Empatou e acabou se classificando. É, cara. Só tenho a agradecer a Deus aí, né? Primeiramente, segundo meus companheiros de equipe. É, cara. Isso aí, quero falar que é trabalho. A gente trabalha durante a semana. Que é para poder chegar na partida, a gente poder colher. Agora é só trabalhar durante a semana. E eu não sei praticamente qual é a data. Que vai ser o próximo jogo da semifinal. Que é para poder a gente chegar bem de novo novamente. E passar para a final e poder ser campeão.